Olá pessoal, aqui a pedido de alguns inscritos aí no canal que pediu para ver o resultado da jabuticabeira que eu fiz através da muda de jabuticabeira que eu fiz através da raiz da jabuticaba. Olha como está linda a nossa jabuticabeira, já está com um pote lindo, como eu falei eu queria fazer um bonsai, então comprei esse vaso quadradinho para ficar bem mais bonito, cortei aquelas galhas extras que tinha bem fininhas e deixei apenas a matriz mais grossinha, olha isso, deixei e depois fui deixando até ficar com um formato bem bonito e hoje em dia ela já está produzindo muito, olha que coisa linda. Olha isso, já tem jabuticaba, é isso mesmo e olha quantas pequenininhas que tem aqui, tem bastante jabuticabinhas aqui, olha, tem bastante jabuticabinhas aqui, ali tem mais um monte de florzinha, de botãozinho que vai abrir para produzir mais fruto, ali ainda tem mais, do outro lado tem mais, ali mais botãozinho, olha isso e ainda tem uma chuva maravilhosa que está caindo aqui para molhar a terra seca que estava necessitando de chuva e olha isso como está linda, coloquei aqui para tomar um banho de chuva, nossa jabuticabeira que está a coisa mais linda e além daqueles botãozinhos, sem mentira nenhuma, tem até aqui embaixo, olha isso, vou dar um zoomzinho para não chegar muito perto por causa da chuva e olha aqui, tem botãozinho até embaixo, está tendo botãozinho ali outro, olha outro ali do lado, está cheio de botãozinho para abrir e dar fruto, vai ter bastante jabuticaba na nossa jabuticaba. Então esse é o resultado do nosso vídeo, deu super certo, está linda a jabuticabeira, vale a pena tentar fazer em casa, se você ainda não tentou, tenta aí que vai dar super certo e você vai ter uma muda perfeita, um bonsai, uma planta pequena já produzindo fruto, coisa mais linda, olha isso, bom demais, olha que perfeição, olha a jabuticaba. E os frutos dela são bem grandes, olha que coisa mais linda, são bem grandes, está cheio de botãozinho como podemos ver aí, olha isso, está cheio de botãozinho, ali do outro lado também tem mais alguns botãozinhos e até embaixo, lá embaixo tem botãozinho, vai carregar bastante, vai ter bastante jabuticaba na nossa jabuticabeira. Gente, é pequenininha, não sei se tem um metro mais ou menos de altura essa jabuticabeira e está produzindo fruto perfeitamente, coisa mais linda de se ter em casa, olha isso. Vou tentar gravar futuramente ela com todas essas jabuticabinhas graudinhas que vai ficar mais bonitinho, não é mesmo? Mas até então é isso que temos para mostrar a vocês, para provar que realmente vale a pena fazer essa técnica que eu ensinei. Vou estar deixando aí em cima no cartezinho o vídeo como fazer uma muda de jabuticaba através da raiz. É uma muda que vai produzir precocemente, ela não vai demorar para produzir fruto, vai ter as mesmas características da matriz. E vai ser praticamente uma planta adulta, vai praticamente não, vai ser uma planta adulta, então em breve ela vai produzir fruto. Apenas vai terminar de engrossar, como aqui ó, podemos ver. Ela apenas engrossou um pouquinho o caule e já começou a dar fruto. A minha jabuticabeira não está produzindo fruto e é uma varinha assim ó, bem fininha. Tem que ter paciência para engrossar um pouquinho, olha. Olha a dimensão aqui da minha jabuticabeira. Para vocês verem, ela é mais ou menos a espessura de um dedo meu. E aqui mesmo ó, em cima da minha unha ali, tem o botãozinho aqui na pontinha do meu dedo, tem outro botãozinho, tem outro botãozinho aqui. E ela apenas dessa espessura, a espessura do meu dedo, meu dedo é bem fininho. Então tem que esperar um pouquinho gente, para ela engrossar um pouquinho, para produzir frutos. Olha a coisa mais linda. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha isso. Muito bom, não é mesmo? Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Confere aí o vídeo de como fazer uma muda através de raiz. São mudas perfeitas, com as características da matriz. Então, logo, logo, apenas engrossando o caule, ela vai produzir frutos como essa daqui está produzindo. Olha isso, que coisa linda, perfeita, muito linda. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar deixando aí no cardzinho, para quem tiver interesse, assistir o vídeo de como fazer, produzir mudas de jabuticaba através da raiz. Tenta fazer aí, e depois deixa aí no comentário, se deu certo, se você conseguiu. Segue direitinho o que está lá no vídeo, que você vai fazer com sucesso a sua muda de jabuticaba. Olha isso. Coisa mais linda, não é mesmo? Olha, é bem pequenininha, acho que dá mais ou menos na minha cintura. Eu tenho 1,60m. Então ela tem 1,50m, gente. Ela é bem pequenininha, não é grande. Ela dá mais ou menos na minha cintura. Olha aqui. Ela dá na minha cintura, então é uma muda bem pequenininha, não é uma muda grande. E já está assim, cheia de frutinha, cheia de jabuticabinhas. Está a coisa mais linda. Valeu a pena fazer. Faça você também, você vai ter um bonsai. Como eu que estou tendo esse bonsai lindo de jabuticaba em casa, já produzindo fruto. Olha isso. Bom demais, não é mesmo? E olha isso aqui. O Shadow e o Batata estão se matando aqui. Olha isso. Olha que coisa linda que é esse cachorro, gente. Ele tem um olho castanho. Espera aí, Shadow. Não rouba a cena do Batata. Ele tem um olho castanho e o outro olho é azul. Eu vou deixar a fotinha dele aí no final para vocês verem como esse cachorro é bem bonito. E o Shadow é muito chato. Olha isso. O Shadow é o pai do sininho da piche que eu deixei no vídeo. E a cada dia que passa as coisas só melhoram. Olha só. Olha isso. Eu não falei para vocês que estava com alguns botãozinhos. Olha o que já virou aqueles botãozinhos. Já virou jabuticaba. Aqui aquela outra uma caiu. Que eu deixei no pé. Não tirei. E olha ali. Tem botãozinho ali embaixo. Aqui. Botãozinho, botãozinho. Aqui também é botãozinho. Tem botãozinho ali do outro lado. E tem aqui já aberta. Rosinha. Aqui subindo. Tem mais alguns. Isso daqui. Aqui é botãozinho que vai abrir. Aqui também. Aqui. Aqui do outro lado. Esse daqui já é um que está bem graudinho. Olha isso. Aqui, olha. Outro botãozinho. Aqui do outro lado. Tem mais um monte. De botãozinhos. Do lado da jabuticaba também. Ali em cima. Opa. Acabou de cair a jabuticaba grande. E eu vou chupar nela, claro. Ali. Tem outro botãozinho. Aqui. E esses daqui. Olha isso. Quantos que tem aqui. Sem falar nesses outros que tem aqui em cima. Tem muitos botãozinhos ainda para abrir. Para dar florzinhas e dar frutas. Então, olha isso. Nossa jabuticaba vai de vento em polpa. Olha que maravilha. Cheia de botãozinhos. Cheia de florzinhas. Está a coisa mais linda. E pequenina. Olha só. No vaso. Olha só o tamanho do vaso. Bem pequenininho. Ela também. Olha. A altura dessa jabuticaba. Ela é da minha altura. De joelhos no chão. De tão pequenininha que ela é. Aqui a jabuticaba que caiu. Olha só o tamanho dessa jabuticaba. A coisa mais linda. Olha isso. Bem grande. Em uma planta bem pequena. Olha isso. Coisa boa, não é mesmo? Bom demais. Aqui. Olha a quantidade de florzinha que tem aqui nesse galinho. De flor, de botão, de jabuticaba. Tem muito, gente. Vai produzir bastante frutinhas ainda. E aqui é só o começo. Ainda vai dar muito mais. E é isso aí, pessoal. Olha que coisa linda que ficou. A nossa jabuticabeira. Perfeita demais. Coisa linda, não é mesmo? E é isso aí. Essa é a nossa dica de hoje. É revendo o trabalho que foi feito aí anteriormente. Vou estar deixando o link do vídeo da produção de jabuticaba através da raiz. Pra quem tiver interesse. Isso aí aí no cardzinho que vai estar disponível. E é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações. Deixe o like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos. E aguarde até o próximo vídeo. Um forte abraço. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe a todos.